O Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia apresenta Um dedo de prosa, um papo rápido sobre assuntos sérios. Hoje, a gente vai conversar sobre feminismo com a professora de Sociologia da UFU, Rafaela Cirino, que coordena o grupo de pesquisa Feminismo Materialista. O que é feminismo, professora Rafaela? O que é o feminismo, afinal? Essa é uma boa pergunta. Feminismo é um movimento social que luta para que homens e mulheres sejam tratados como iguais. Essa luta surgiu já faz um bom tempo, bem antes de nossos avós terem nascido. Começou mais ou menos assim. Mulheres começaram a conversar sobre a situação em que viviam. Começaram a perceber que homens e mulheres não tinham os mesmos direitos, não tinham a mesma vida. Começaram a se perguntar, por exemplo, por que só os homens podem votar nas eleições e nós, mulheres, não podemos? Por que os homens saem de casa quando bem entendem e nós temos que pedir autorização para sair de casa aos nossos maridos? E por aí vai. Assim, as mulheres, conversando entre si, se organizaram e começaram a exigir igualdade. Muita coisa já foi conquistada, é verdade, mas a luta feminista ainda não alcançou a igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, quantos homens ainda se acham no direito de espancar e mandar nas suas mulheres? É por isso que precisamos continuar lutando. E muito importante, não podemos nos esquecer de que tudo o que já conquistamos foi com muita luta, nada caiu do céu. Seria ótimo, né? Se caísse do céu tudo prontinho, mas sabemos que não é assim. Por isso é que nós, mulheres, precisamos que o feminismo continue vivo. Mesmo se em certos assuntos a gente pense de maneira diferente, é conversando e se organizando que a gente se entende. Viva o feminismo, viva a igualdade. Você ouviu Um Dedo de Prosa, um papo rápido sobre assuntos sérios. Produção, Cláudia Swatowski, Mariana Cortes e Patrícia Trópia. Edição, David Almeida. Locução, Júlia de Almeida. Música, Primavera Mineira de Zeca Colares. Música, Primavera Mineira de Zeca Colares.